eu não sei onde eu vou bater no celular deve ter enfiado no meu co você tá gravando assim o mapa que vai sair não o oxi eles me fuderam quem e você e cypher por quê ai é que tu gosta de seis de verdade aqui ó o seu bagulho quebrou lá eu achei o seu bagulho no céu quebrou tem três no céu tem um bom já nenhuma surpresa eu estou vendo em mim é o que que vocês estão rindo eu só passei assim para ela ó e agora é para mim fingir que você tá tirando em mim eu abri a sua e fui embora meu Deus eu fiz um clique muito louco meu Deus eu fiz um clique muito louco eu já tava só eu acho que eles já vão saber que a gente vai vir B porque a gente foi muito lá tá ligado eu vou fazer barulho aqui ó vamos vamos lá deixa eu fazer barulho aqui junto eu fico aí que vocês não faz barulho aqui não deixa ele fazer barulho rápido a gente fingir que a gente continua nisso e aí eu esquece o cara melhor do mundo e eu vi eu vi caralho o último jogador assim na ponta Spike no chão tá no cantinho e eu recuperei Spike caiu ele porque eu já tinha escutado eu já tinha escutado ele por aqui assim ó então eu achei que ele tava certo porque eu ouvi aí que fez o como conseguiu continuar assim e pode pegar pode pegar ah não não então tá bom e vai fechar a porta quebra o parque para mim e nada aqui e essa é um menino problema no cu otário quebrou do cantinho que é mais rápido mas daí eu não tenho essa não sou garoto garoto e ladrão né pra gente vai arrumar uma mania do carioca que tristeza que tristeza eu já trolei já pode jogar certo vocês dois my baby bro se ganharem volta de pau chupado e quem não tem papo eu sou agiota em mano eu tô doido pra achar um agiota pegar o dinheiro com ele denunciar pra polícia velho que a geotagem é crime vai escolher na foto o cara me tomou com o cara na hora que eu juro eu não tenho um gênio da porra eu tô levantando o que eu tava do que cara cara olha igual alguém vai te pegue porra pode dar merda tem dois aqui pois e os dois e aí vamos vai ver ela tá presa tá presa e ela tentou dar 10 no negócio eu vou o cara me acertou um tiro no head out é engraçado e vamos entrar com o churro eu vou pegar e essa vez tem que pegar a renda aí tá no bambu bambu não não tá louco você faz essa porra eu não sei solidariedade é impressionante eu só tô tomando pra fazer um inimigo sofrer matem rápido e aí eu tenta clover e aí o fio destruído e vão direto pra prova já fiz que eu a e aí eu peguei a jogadora o jogador de acabo me bala nossa que cara bom mas nem eu tô tá que pariu o jogador junto com dois mesmo E aí A clove pega se ele passa ai Deu o hs, deu o hs, deu o hs Da bem que eu fechei aqui hein Na escuta Movimento bloqueado O que é? 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 O que é esse aqui? Quebrei a torreta Não ta lá ainda O ultimo jogador vivo Olha que boceta Spike plantada 47 nela Não sei se é alguma coisa dele Só vai dar a volta Ou não, burra Foi só pra tu fazer o clutch E ficar extremamente motivado agora que tu é o melhor Tipo tu é o melhor, tu sabe disso Tem no meio Meio pra caralho Meio pra caralho Barreira montada Sossega ai Meio, 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 meio Ah levei dois já Pra cês Boa amiga Eu vou tentar aqui Entra no mercado Mais um no mercado O que é? Que manteve? Boa Varadinho O que é? Ele é muito diferente Ah não, matei Boa, boa Boa Coloquei parede, não passa não Olha, fumacinho Todo e boa aqui mano, todo e boa aqui Valoriza, valoriza Valoriza e a clove pode ruxar que ela tem hoje é o que é só que para passar meio B e já se divertiram minha vez e já o nativado vai morrer para não matar vai morrer de cara vai morrer que joga mano esse o que que você tá fazendo o Spike plantada sai não é melhor não quase não não a culpa da gente ter perdido essa foi do Cypher mano o Cypher moscou demais velho troca de lados prorrogação tem três aqui tem três aqui o Geku tá aqui também é que o Cypher morreu lá no meio aí é meio base dele base dele tem um o resto é um inimigo sensor sônico ativado tá pronta e ela nunca que ia passar aqui aí assim troca de lado Vem aqui comigo Puxa a porta o último jogador mano que desgraçado mano cara só acerta na cabeça velho eu também não desgraçado o jogo não deixa eu falar Cuidado tu barão vai te pegar o gato com o gado E aí E aí